O nosso coronel Torres, né, que tem tido bastante trabalho, diga-se de passagem, já aproveitam, jogando a bola para o senhor, para falar sobre essa quantidade de afogamentos que está tendo. Pessoas também, a gente viu um caso, se não me engano foi Macaéu Maricá, de uma brincadeira idiota, onde aterraram o garoto todo de areia, e o garoto estava quase morto no hospital, que a molecada aterrou, aterrou ele de areia, e ele ficou sem respirar. E aí, o corpo de bombeiro tentando tirar, o corpo gritando, querendo ensinar o corpo de bombeiro como é que tirava ele da areia. Essa é incrível, né? E parabéns também, porque a gente vê aí situações, eu não acredito isso, eu acredito que foi bom que o senhor se manifestou no grupo, quando a gente vê um águia, quando a gente vê um helicóptero aqui sobrevoando, é o governo do Estado, é o governo federal, é o governo do Estado, que ajudou nisso, e a gente sabe do histórico disso. A gente sabe que muita coisa vem da intervenção também, mas a gente sabe que não é a prefeitura hoje que trouxe o helicóptero, não é o que trouxe os quadriciclos que estão no corpo de bombeiro. Então, só para ficar claro, e também esse desenvolvimento, sim, de tamoios, tem que ter o apoio da prefeitura, sim, porque precisa de uma área. Então, a gente tem que começar, claro, a coisa do CCS, uma coisinha instrutiva, para que as pessoas entendam os direitos e deveres, mas principalmente saber que o corpo de bombeiro, ele está todo equipado, está com um barco também, né? O senhor fala melhor sobre isso. Com toda a equipagem que ele hoje tem, graças a Deus que eu sofri, parabéns para todas as bandeiras novas que a gente está vendo na orla, e o desrespeito permanece. O senhor vira a bandeira, perigo, não é? É lá que está o povo das crianças. Bom dia a todos. A gente me conhece, o presidente Coronel Torres. Estou respondendo pelo comando do 18º GBN há 60 dias. E chegamos aí com uma grande missão de acompanhar a alta temporada. Como já tínhamos sido daqui, chegamos a ser subcomandantes da unidade, já tínhamos uma certa experiência. Eu quero que a gente tenha para o pessoal lá atrás, se eu entender melhor. Então, trouxe uma demonstração, hoje é mais focado para a parte da segurança diretamente, mas como nós compomos também a equipe, todo o grupo de segurança pública do município, da região. Então, eu vim fazer presente para divulgar o que a gente preparou, a nossa preparação para a alta temporada, o que está sendo aplicado, as nossas dificuldades. Lógico que a gente tem muita coisa a corrigir. A gente recebeu um público muito maior do que o Prefisto para a nossa região. Mas dentro da nossa força, nós passamos a utilizar um sistema diferenciado de escalas reduzidas, onde o militar trabalha 24, foco para 24. A escala de cada 3 por 1 foi bem reduzida, então a gente ganhou um curso de trabalho bem maior, tanto terrestre quanto a parte náutica e salvamento no mar. Conseguimos equipar e colocar para funcionar na parte de praia. Três jet-skis, hoje nós temos patrulhamento, que atua tanto na área de cabo frio, fazendo peró, segundo destruído. Se for necessário, a gente avança para a curso e já relogá-lo. Temos uma embarcação de salvamento e uma embarcação de combate em sempre. Estamos operando hoje o pronto-grup para ser utilizado. Reativamos alguns postos de salvamento no mar, porque em função da mudança de maré, nós perdemos dois postos aqui na beira da praia, que eram de suma importância para a gente, mas tivemos que reativar de forma não muito adequada para o militar que fica ali, mas com barracas, a forma que a gente teve principalmente. Mas em relação à prefeitura, aquela situação que eu gostaria de deixar claro nada contra o prefeito, pelo contrário, quando eu estava ali de manhã cedo agradecendo a ele por ter atendido um pleito nosso, que era a abertura da avenida para a passagem da viatura de emergência, que não é só para o Corpo de Bombeiros, mas para qualquer viatura de emergência, em função do nosso trânsito ficar travado ali, aquilo ali pode salvar uma vida, dependendo do tipo de situação, da gravidade, aquele retorno lá fora, com o trânsito parado, ficava complicado. Então, agradeço muito ao prefeito, a prefeitura em si, né, de toda a equipe, pelo atendimento, mas aquela situação da aeronave, eu quis deixar bem claro, porque foi um trabalho que foram dois meses até a gente receber a aeronave aqui, que ela veio para cá a partir do dia 20 de dezembro, ficou fixa aqui direto até o domingo passado, é uma mão de obra, assim, comparável com todo o suporte que a gente tem, que ela está trabalhando tanto no salvamento do mar, nossa aeronave é uma aeronave híbrida, que a gente fala, são três kits diferentes, três tipos de salvamentos diferentes, de equipes diferentes de trabalho ali, no salvamento do mar, na terra, e também na parte de incêndio florestado, se precisar. Uma coisa inédita que foi os afogamentos na ilha de Almanês. É, tivemos. Foi até uma atuação brilhante da guarda, no frio vi, mas nós não temos hoje o guarda-vinda lá, porque a gente sabe que é uma área coberta, muito bem coberta, atendida pela guarda-vinda. Parabéns pelo salvamento do mar, e ali é uma área complicada, porque tem embarcações também, eu acho que a próxima vez, a gente poderia trazer até o final da capitania, o Alexandre é uma pessoa... Ele só não veio, porque ele estava com uma entrevista agora, se eu não me engano, aí a marinha toda... É um parceirão nosso, fazer um trabalho de... Ele sempre está ali, para ir em paz, tivemos aí o detalhe do salvamento, com relação à embarcação, que ficou engalhada ali, que graças a Deus não foi nada tão grave, mas tiveram várias pessoas, tiveram pequenas conclusões, por isso que tiveram a embarcação, então a gente tem que ter essa parceria aqui, com o Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal, e todos os demais órgãos, né? Mas voltando para a nossa parte operacional, a nossa administrativa de militares também, que atendimento do socorro terrestre, foi enviada, tanto aqui, quanto o apoio do município de São Pedro Deia, e o uso de um posto avançado do nosso diário local. Então, nós aumentamos o número de militares, para que a gente possa atender melhor, e ter uma condição, um leque de possibilidades. Tivemos aí muitas ocorrências, infelizmente tivemos óbitos na cidade, e já, infelizmente, a nossa estatística maior, a gente sabe usar a dimensão, aos mineiros. Infelizmente, eles chegam aqui, a gente tem que receber bem, a gente orienta, estamos com a campanha, entregando panfletos, orientando, a praia está toda sinalizada, as novas bandeiras, estão demonstrando o risco, o tipo de risco que você tem. Hoje, a maioria, vocês podem ver, são vermelhas mesmo, porque a gente tem valas, valas ali, que a pessoa, se a gente coloca uma bandeira amarela, para chamar a dimensão, a pessoa não entende, acha que ali está tranquilo. E ao mesmo tempo que ele está brincando com o filho ali, a corrente de retorno, que faz a pessoa ir lá para fora, fica cansado, não consegue retornar. Então, nós tivemos aí, no ano final, totalizando 2019, em torno de 2 mil salvamentos, só na nossa região aqui. Nós somos o segundo grupamento, de todo o Estado, em relação ao salvamento, salvamento marítimo. só atendendo para a cor da plana. Mas isso não engrandece nada, não. A gente faz um trabalho muito maior do que a quantidade de salvamentos, com a prevenção. O guarda-vida está ali, toda hora gritando, pedindo a pessoa para sair da vaga, orientando, mas às vezes a pessoa tem a capacidade de falar para o guarda-vida, que ele sabe do risco, sabe nadar, e daqui a meia hora, ele está pedindo apoio lá. Então, a gente agradece imensamente a oportunidade de estar aqui participando, colocando sempre a nossa unidade à disposição. E o que precisar da gente, a gente está à disposição. Tanto no quartel, quanto precisar fazer alguma reunião, alguma orientação específica. A gente está, nosso quartel está com a força total ativa hoje. A nossa aeronave retorna, agora, todos os finais de semana, se tiver filiados, promulgados, ela vem antes e fica até o final. Conseguimos o apoio da prefeitura também, eu tenho que agradecer, tanto de Cabo Free, quanto de Arraio do Cabo, para que a aeronave permanecesse na região, porque a gente precisava de uma hospedagem específica para a equipe que fica na aeronave, mandar para eles dormirem dentro do quartel, o quartel roda 24 horas, a aeronave roda de dia, a equipe não troca, a aeronave não troca todo dia. Então, se o cara ficar ali, trabalha o dia inteiro, e a noite não conseguir dormir, é arriscado. Então, tem as normas específicas da aviação, elas estão sendo cumpridas. Hoje, a nossa aeronave está no Rio, terminando de fazer toda uma manutenção preventiva, para poder estar retornando. Então, o nosso mundo geral entende que a região precisa da aeronave aqui, nós precisamos desse apoio, e a gente também retribui, mostrando para ele, que tanto a equipe dele está sendo bem recebida na região, quanto os nossos militares, que estão sabendo acionar a aeronave. Cabe ressaltar, estava até falando aqui embaixo com o repórter Eduardo, que ele viu que algumas coisas a gente divulga, a solicitação do socorro sem a necessidade real. Porque, às vezes, a pessoa forceu um pé ali, está na praia, e senta no banquinho ali, e o bombeiro vai volando-se aí pegar. Pois, está precisando de um táxi para levar para o hospital. Às vezes, as pessoas não entendem isso, mas está tirando uma viatura que é de socorro de emergência, que compõe o socorro total, é uma ambulância UTI que toma conta da região toda. Então, as pessoas têm que se conscientizar disso também. Nós chegamos a fazer um socorro lá na Ilha do Farol com a aeronave, que, infelizmente, era um torcicólogo. Ela entrou na aeronave, como a gente já tinha entrado em sua sala, a pessoa estava se sentindo mal, estava toda torta lá, a aeronave foi, é difícil acesso, mas não tinha problema nenhum dela entrar na embarcação que ela foi e retornar para cá. Então, tiramos um socorro gasto, isso é gasto para o Estado, a gente poderia estar atendendo um monte de socorro para pegar uma pessoa lá, foi chamada a atenção dela, nos orientamos, mas a gente tentar utilizar a mão de obra nossa do socorro especializado para aquilo que a gente precisa. Boa disposição aí, quem quiser perguntar alguma coisa também depois, a gente está à disposição. Bom dia. Obrigado. Obrigado.